Neste momento, o CRE-RJ comemora 88 anos, um bebê no cenário mundial, mas importante e fundamental para a engenharia carioca, a engenharia nacional. Meus parabéns ao nosso conselho, que representa a nossa engenharia, as nossas geosciências, a nossa agronomia, no cenário nacional, no cenário difícil que está vivendo essa economia, neste momento de pandemia. Ao CRE-RJ, meus parabéns e um feliz aniversário.